Ô Pedro, vou te fazer uma pergunta, pode parecer até muito básica, mas a gente tá, você acabou falando aí nessa questão de IPOs, né? A gente tá aí tendo uma cartela, né? Uma janela grande aí de várias empresas abrindo IPOs. E eu imagino que quando o investidor, ele fica, é como abrir um cardápio, sei lá, com dezenas de opções de pratos e você não saber qual escolher, né? A gente fica ali em dúvida às vezes em qual o IPO entrar, qual não entrar, como a gente avalia, quais são os pontos, os indicadores ali que poderiam ajudar nesse momento de decisão. Quando a gente tem tanta opção assim de IPOs aí pela frente, como que o investidor escolhe? Qual que seria você, Pedro, a sua estratégia, se você puder compartilhar com a gente, o que que você olha exatamente? Porque a gente tá entrando num escuro, numa empresa que realmente fica difícil, né? Avaliar o antes. Mas o que que a gente olha aí pra tomar uma decisão correta? Olha, a primeira coisa é que sazonalidade de IPO assim já aconteceu em 2019, até 2019, né? Acho que isso mudou bastante no ano passado, mas até então era muito fácil flipar, né? Era muito fácil, então todo mundo entrava em tudo, flipava e boa. Hoje agora você tem low cap nas ofertas, então você tem que ser mais seletivo. E querendo ou não, quando você imaginar em um IPO, você tem que pensar que a empresa tá entrando agora na bolsa e tá tentando captar o máximo possível. Ela tá tentando encantar o mercado da melhor maneira possível. Então, eu, na minha filosofia de analisar IPOs, eu tendo a ser bem cético. Eu não gosto de entrar muito em IPOs, o pessoal que faz aula com a gente sabe que é muito raro eu entrar. Agora, você tem duas alternativas. Ou você olha por fundamento puro, ou você olha por comparação com o setor, por exemplo, o Armac. Se a Armac saiu no topo da faixa valendo o que tá valendo, o quanto vale mils? E aí é uma pergunta que você faz, pô, será que vale a pena eu ir na Armac ou ir na mils? Mas enfim, eu como um trader mais técnico, um trader que não olha tanto fundamento, é lógico que eu olho, mas não é o meu foco. Eu busco saber mais sobre demanda, sobre quais fundos estão ancorando oferta. Eu acho que, se, por exemplo, o Dynamo ancorou o IPO da Smart Fit, eu acredito que eles fizeram uma dual diligence muito melhor do que eu faria. E aí eu me atento mais aos movimentos técnicos dessa oferta. Eu vou olhar o fluxo da estreia, eu vou olhar a demanda sobre a oferta, as reservas sobre o book. Isso você consegue com o seu escritório de assessoria e tudo mais. Enfim, existem várias maneiras. Eu gosto de olhar demanda sobre oferta, olhar as âncoras da oferta e olhar pares. Fundamento eu deixo pra casa de análise e tudo mais, eu consumo esses conteúdos e não vejo problema nenhum.